Olá minha gente, boa noite, tudo bem? Tudo legal? De bem com a vida em alto astral, ajeitando o cabelinho? Hoje, sexta-feira, dia 7 de abril de 2017, 9 horas 4 minutos, estamos entrando ao vivo pelo Facebook para conversar um pouco com você no programa semanal Carlos Jorge É Show, ok? Já chegando conosco, os primeiros conectados e já já tem os primeiros abraços e o primeiro alô. Lembrando que este vídeo, depois de pronto, ele sobe para a plataforma do YouTube, no nosso canal do YouTube, no Facebook, no YouTube e depois ele desce para o blog do Carlos Jorge e fica disponível durante a semana para vocês assistirem tranquilamente. Do meu lado, ela que é a nossa companheira de todas as noites, Eliette Oliveira. Boa noite! Boa noite! Tudo bem, Eliette? Tudo bem! Tudo redondinho dentro do vidrinho? Isso! Está de barriguinha cheia? Coração feliz! Você elogiou o meu corte de cabelo? Está linda, amor! Muito bem! Ela está usando óculos, viu pessoal? Então ela está enxergando melhor e dizendo que eu estou lindo. Lindo, 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 lindo! Lindo, 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 lindo! Ela falou! Então, Eliette, o pessoal já está curtindo, mas não basta curtir, o pessoal tem que dar o boa noite, não é verdade? Correto! Para saber que nós estamos aqui conectados. E quem já mandou o boa noite para a gente foi a Jaqueline Amaral. Show! Conectada com a gente, já deu o seu primeiro boa noite e já temos aqui a Marieta Rainha, Valdiceia Giovanni, China China, Anderson Miranda Coutinho. Boa noite, Carlão. Boa noite, Anderson. Ele disse que chegou. Rogério Gonçalves. Boa noite, meu amigo. Estou ligadaço. O pessoal está chegando e já dando o seu boa noite. Então, galera, para vocês que estão chegando, estão curtindo, quer que a gente mande aquele alô bacana, avisa que vocês estão na área para eu saber que vocês estão na área. Boa noite ao casal ouvinte. Garfield mandou um boa noite. Boa noite, Garfield! Doutor Enaldo Barreto, meu parceiro. Um abraço, Enaldo. Muito tranquilo. Enaldo, acorda tarde, dorme cedo, né, Enaldo? Beijo para a Micheline. Beijo, beijo, minha prima Micheline, Felipe Andrade, estamos juntos. Carlão, chovei de onde? Estou sempre ligadinho aqui no Carlão e nas notícias de São Francisco. Embarcado em alto mar na plataforma. Aqui a conexão muito boa. Abraços. Alô, galera da plataforma Felipe Andrade. Está em alto mar na plataforma conectado aí ao vivo, né, com o Carlão aqui da sexta-feira, né, Felipe? Sabendo das novidades, a gente conta tudo, tudo, tudo para você, Felipe. Muito obrigado. Fofoca eu não conto. Eu deixo para a Eliette, né, Eliette? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Deixa eu me ver aqui quem tem mais conectado com a gente. Valdisséia Giovanni. Boa noite, galera. Show. Boa noite, Valdisséia. Boa noite. Ana Lúcia Silva. Boa noite. Evangelista Fernando Santos. Fernando Santos. É. Santos. Um abraço, Fernando. Boa noite, meu amigo Carlos Jorge. Boa noite, Fernando. É o homem do Facebook, né, Fernandão? Show. Meu amigo, Marieta Rainha. Muito boa, doce noite. Nossa, essa Marieta é uma rainha. Está inspiradíssima essa Marieta, hein? Está inspiradíssima, hein, Marieta? Está com tudo e não está prosa, hein, minha amiga? Tobias Artmer. Valeu o sobrenome dele. Tobias, você pode até ser pobre, mas tem nome de rico e de artista de Hollywood. Beleza, Tobias? Um abraço. Tobias com H, rapaz. Isso é nome de rico, rapaz. Isso é nome de rico. É não, 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 não. Monique Barreto, boa noite. Tiago Rangel, boa noite, Carlos. Boa noite, Tiago. Anderson Miranda Coutinho, boa noite. Deixa eu ver quem está mandando mais um boa noite aqui. Lili, Lili, deixa eu ver, tararã, tararã. Marcos Silva, boa noite, meu amigo Marcos. Erli, Lívia, Gutenberg, Girlene, somos de Bom Lugar. Um grande abraço. Alô, Bom Lugar. Alô. Minha querida cidade de Bom Lugar, que fica próxima a Travessão de Barra. Bom Lugar, que é uma comunidade muito tranquila, né? Estava mais agitado, né, Marcos? Mas agora está mais tranquila. Um abraço. É um novo de estudo, né? Bom Lugar. Não seria a cidade das almas? Me pergunta por quê, Lili? Por quê, meu amor? Porque todos que morrem, as pessoas falam que vocês possam ir para um bom lugar. Gostei, criativo. Quanta besteira, hein, gente? Já começa a falar besteira. Já abre falando besteira. Vamos animar. Brincadeira. Lia Caetano, boa noite, Lia. Lia, tá morrendo mesmo? Você conhece a Lia? A Lia tá lá perto do Chuí. É isso. A Nilceia, Nil, Nilceia, Nil. Boa noite. Olha o nome dela. Nilceia, Nil, Nilceia, Nil. Boa noite, Nil. Boa noite, Nil. Pra você também. Dani Santos, boa noite, meu amigo. Boa noite, Dani, pra você. Marlon Laurindo, boa noite. Galera toda. Marcos Silva, tudo ok na paz. Aí, o Marcos tá tudo ok na paz. Então, se estamos na paz, vamos seguindo aqui, porque a paz é que importa. Vamos falar da vida dos outros ou da nossa vida primeiro, né? Da vida dos outros. A nossa, o Marcos. Ah, meu Deus do céu. Vamos começar falando de uma coisa boa que tá acontecendo. Os eletricistas de nossa cidade começam a ganhar dinheiro na crise. Então, você que chegou agora, além de curtir, por favor, deixe um comentáriozinho de boa noite pro Carlos Jorge, pra saber que você tá conectado comigo. A nossa cidade começam a ganhar dinheiro na crise. Então, você que tá chegando agora, manda aqui. Boa noite, meu amigo show. Boa noite, Sônia Pimentel. A loira de Bom Jesus do Norte. Um abraço. Lia Caetano tá rindo. KKKK. Nainha Santana, boa noite. Lindos. Nainha chamou de lindos, Lili. Hein? Show! Show, né? Gostei. Gostou. Obrigado, Nainha, pelo carinho. Os eletricistas de São Francisco estão ficando ricos, sabia, Lieta? Como? Os eletricistas, as pessoas que mexem com eletricidade, com certos equipamentos eletrônicos, estão ficando milionários em São Francisco. Como isso? Porque a Ampla, ela está montando um esquema para queimar todos os equipamentos de São Francisco. É verdade. É. Então, de pisca, pisca, a Ampla. Gente, não é brincadeira. A Ampla tá uma pouca vergonha. Não sei se os amigos que moram em São Francisco, de Itabapuana, eles concordam comigo. A Ampla, ela simplesmente, a energia de uns dias para cá, chega no início da tarde, começa a faltar energia várias vezes. Não é, Lieta? Não é uma vez, nem duas. Na verdade, parece que é uma árvore de Natal, com pisca, pisca, né? É. Muito sério o problema e a gente tem que tratar desse problema hoje aqui com vocês. É o principal problema que eu gostaria de tratar com vocês aqui. Anderson Miranda, é mais quando Barbosa falou de seu Pedro ir para Bom Lugar, teve um que gritou aí, lá em Bom Lugar, não manda para qualquer lugar, menos para Bom Lugar. Não entendi, mas ele deu um kkk aqui, mas beleza. Um abraço, Anderson, para você. Meu amigo Carlos Jorge achou. Obrigado, Rodrigo, você também achou. Então, o que que tá acontecendo, gente? A Ampra, a Enel, ela, não sei se aconteceu isso aí na sua localidade, mas na região de Pontos de Cacimbas, na região de Bom Jardim, na região do centro da cidade, tem acontecido sérios problemas. Monique Barreto, verdade, tá uma pouca vergonha e queimou a máquina da minha irmã, olha só. Monique, você mora em qual localidade de São Francisco? Para a gente tratar desse assunto, porque eu não sei se daqui a pouco deve estar entrando algum vereador com a gente aqui na linha, e é um assunto de vereador, é um assunto de prefeitura, porque a Ampla, a Enel, é uma concessão pública e é um assunto muito sério. O que tá acontecendo? Para quem não tá ciente do problema. Falta mais de dez vezes, um atrás do outro, aquele pique de energia, aquela loucura. Então, a gente vem abordar esse assunto aqui e gostaria, se não tiver nenhum vereador conectado com a gente, mas que possa chegar até eles, existe na Câmara de Vereadores a Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos. Eu não sei quem é, quem faz parte dessa comissão. É o presidente, o relator e o membro. São três vereadores, eu não sei quem são os três vereadores que fazem parte da Comissão de Defesa do Consumidor e eu vou sugerir a esses vereadores que possam, na próxima reunião, fazer uma nota, assinar uma nota de repúdio ao fato que está acontecendo e ao mesmo tempo, em caráter de emergência, solicitar uma explicação da Enel ou Ampla, como vocês quiserem, para essa questão do problema. E encaminhar também essa solicitação à agência reguladora em Brasília. Começar a notificar esse pessoal, porque muita gente teve problemas com máquinas queimadas e para começar a amarrar juridicamente a questão da... porque se você não for juridicamente, vai estar acontecendo e queimando equipamentos. No final, no final do mês de agosto de 2016, aconteceu uma audiência pública na Câmara de São Francisco. Infelizmente, aquela audiência pública não deu praticamente ninguém. Eles fizeram audiência pública, não divulgaram, o povo não foi e essa audiência pública não teve resultado prático nenhum, senhores vereadores. A audiência pública foi feita em agosto de 2016. Eu não, 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 não teve resultado prático, não divulgaram, o público não foi. Então, é um assunto sério que a gente está tratando aqui e é um assunto que está acarretando prejuízo para a comunidade. Então, eu não sei quem é o vereador, de repente vai entrar algum vereador e fala olha Jorge, quem é o da comissão é fulano, fulano, fulano e a gente fala diretamente. Então, o que eu sugiro? Vocês já na próxima reunião, assinem uma nota, a Câmara toda, notificando a Ampla, ou a Enel, por que que isso está acontecendo. Essa mesma nota vocês mandam para a agência reguladora em Brasília e vocês impõem um prazo para que ela responda e convide a Francimara também a assinar, por quê? O PABX do Hospital do Ponto queimou. O PABX é o sistema que recebe ligações do hospital. Então, está queimado, inclusive, foi postado até no site da Prefeitura uma nota explicando que a queda de energia queimou o PABX, que é a central de telefone do hospital. A central de telefone do hospital, não sei se consertaram, mas estava fora do ar porque a queda de energia queimou o PABX, um hospital sem telefone. É complicado. Então, está prejudicando a vida das pessoas e isso tem que ser tratado com uma certa seriedade. É um assunto que eu gostaria de estar falando aqui hoje para vocês. E eu vou aguardar. A Monique falou aqui que queimou a máquina da mãe dela. Deixa eu ver aqui outros comentários. Mas é um assunto que eu gostaria de estar abordando. Se tiver algum vereador conectado conosco, a gente vai estar... Eu gostaria de saber quem está nessa comissão. Porque aí a gente fala mais diretamente. China, China. Olá, Carlos Jorge. Senhora Eliette e equipe. Bom Jesus do Norte. Bom Jesus do Itabapuano. Estamos com vocês. Sucesso e abraços. Boa noite, China. Bom Jesus do Norte. Bom Jesus do Itabapuano. Minha cidade querida de Bom Jesus do Norte. Inclusive hoje, a nossa cidade nós estivemos em Vitória, capital. É agora à tarde com o senador Ricardo Ferraço. E também com o senador Magno Malta. Acompanhando aí o prefeito Marquinhos Messias. Prefeito nosso querido Marquinhos Messias. Hoje teve uma audiência com o Ricardo Ferraço e também com o Magno Malta, senadores da República. E hoje o município de Bom Jesus do Norte, na verdade, nós fomos à Vitória. Além de outros assuntos que foram tratados, que depois a gente vai estar comentando aqui. O município foi contemplado com um veículo novinho para atender o Conselho Tutelar do município. Veículo chegou hoje à tarde. Já está aí na Praça Estofo Lobo. Agora, no início da semana, vai ser entregue ao Conselho Tutelar. Então, o prefeito Marquinhos Messias está trabalhando, tem cumprido a agenda com frequência na capital. Na quarta-feira, novamente, uma agenda na capital. O prefeito em busca de um caminhão compactador para o município e também pela revitalização do centro, que é um recurso do governo do estado que já está caribado. O prefeito Marquinhos está tentando trazer esse recurso. As coisas estão funcionando, viu, China? Estão trabalhando, município pequeno, mas o prefeito não está parado e está fazendo o dever de casa. Então, vou deixar um abraço aqui ao prefeito Marquinhos Messias, lá de Bom Jesus do Norte, no qual a gente também tem o prazer de estar naquele apoio, naquele assessoramento de gabinete lá com o prefeito. Deixar um grande abraço. Bota a gente para trabalhar, hein? Bota a gente para trabalhar. Isso é bom. 5 horas da manhã. E aí, Carlão, já acordou? Não, prefeito. Acordadão, nem dormi. Anda cedo, né? Um abraço Marquinhos para você, jovem, prefeito pela primeira vez. Tem tudo para dar certo e a gente está aí nessa torcida que Bom Jesus realmente dê certo e muito certo. E está dando certo, se Deus quiser. Deixa eu ver aqui os alôs que estão chegando. O pessoal está falando aqui da falta de energia. Rodrigo Madeira, essa falta de energia está uma pouca vergonha. Está aí, Rodrigo, concorda, Eliette. É que está pouca vergonha realmente. Natal. É, está uma árvore de Natal. Maria Isa Barreto. Boa noite, meu primo. Gosto muito de ouvir as notícias da terra natal. Saúde, saudade, ela queria dizer saudade da nossa infância em Ponto de Cacimbas. Estou em Cabo Frio, um abraço. Maria, Isa, que saudade, né? Ponto de Cacimbas, quanto tempo, né? Ponto de Cacimbas não tinha ECA na época, né? Quando a gente era assim, né, Isa? Na época que a gente estudava, não tinha ECA. Que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Que travou tudo. Naquela época a gente passaria na paulada, brigava na escola. Aí chegava em casa. Papai falava assim, se apanhar na rua, leva outra coça em casa. Então, eu na verdade, Isa, nunca fui bom de briga. Eu articulava. Mas a infância... Desculpa, a gripe essa semana me pegou. A infância realmente é uma coisa indescritível. Valdiceia Giovanni. Ela disse, Valdiceia, Eliette, que a energia está geral. Então, não é só na região de São Francisco, não. Segundo ela, a situação está acontecendo também em outras localidades. Viu? Então, o que nós estamos... É culpa do tema. É, Jaqueline Amaral, Guaxinjiba, também ficou assim ontem. Olha só. Então, olha... É, Valdiceia, ela mora no Morro da Meixa. Gente, vou tomar um pouquinho de água. Porque hoje, essa semana, é bem gripadinho, né, irmão? Tá, bem. É, a Jaqueline Amaral disse que Guaxinjiba também está assim. Valdiceia também está assim. Então, eu estou percebendo que o problema da energia elétrica é o município inteiro. O Anderson Batista, Praça da Fé, ficou de meia-noite até 3 e 15 da madrugada, mais ou menos. Dia 7, hoje. De madrugada, olha só, Eliette. Na madrugada de hoje, Praça da Fé, perto de Travessão. Então, você vê que a situação não está legal da energia, tá? Atenção aí. Jaqueline Amaral, se não me engano, Barrão fez isso ontem. O que? Na câmara, Jaqueline? Será que ele já mexeu? Não, ele já fez uma coaginha. Ah, é? Na câmara? Barrão fez? Ah, é? Ah, se fez, antecipou o que eu estou sugerindo aqui. Eu acho que... Não sei se foi agora. É, mas estão dizendo que o Barrão fez alguma coisa na câmara lá ontem. É, Maria Tarrainha. Carlos, vamos marcar um encontro de beleza com a Eliette no salão Nília Estetic Center. Oh, que show! Gostei! Tá aí. Amor, cartãozinho. Tá aí, ó. Cartão e a senha. Tá bom, Maria. Então, um abraço à Nília Estetic Center. Ah, show! Vamos lá, um abraço. Vamos fazer propaganda aqui, Nília, para ser por conta, né? Já fizeram essa nota ontem. Anderson está falando. Foi o Barrão mesmo? Beleza. Deve ser sido o Barrão. O Anderson está falando aqui que já fizeram essa nota ontem. Legal, Anderson. Ah, é, foi assim. Depois da... Acho que foi a... É, porque ontem foi dia de reunião na câmara. Isso foi ontem. Eu não estava na cidade. Então, se já fizeram, Anderson. Que bom que nós estamos batendo aqui em um assunto de relevância, né? Que não é um assunto pontual da nossa comunidade. É um assunto que está incomodando as pessoas. Comunidade geral, né? Todo mundo, né? Agora tem que saber o que está acontecendo com essa loucura, né? Tem que saber o que está acontecendo com a Ampra. Por que está acontecendo isso? Por que isso está acontecendo com a Ampra? Deixa eu me ver aqui. Nilceia Nil, essa é a Nelta terrível. Anderson Miranda mandou outro aqui, ó. Cocóia fez, mas na hora que ele ia falar, o nome da concessionária falou energia. Aí foi uma zoação. Beleza, energia é isso mesmo. Mas o importante é que abordaram a câmara ontem. Abordaram a câmara ontem. Marco Silva, ontem ficamos das 10 da manhã até as 8 da noite e não nos avisaram. A minha esposa, Erli, estava trabalhando no salão e não teve como finalizar os trabalhos. Olha que absurdo. Nossa, complicado. Que absurdo isso. Dependendo do que estava fazendo. Vereadores, pelo amor de Deus, está um absurdo isso, cara. Terrível. É, Ledmara da Silva. Boa noite, Ledmara. Tudo bem, Ledmara? Um abraço para você. Vamos ver aqui, Eliette. Quem está chegando? Quem? Quem? Está chegando, Roberto Pinheira Cruz. Opa, é, está cadendo a poesia do dia. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Show! Aí! Obrigado, Roberto, pela contribuição. Essa é uma das mais bonitas trovas que conheço. Show! Abraços para você e para Eliette. Sucesso para vocês. Obrigada! Roberto, essa mensagem, eu me lembro, ela é muito antiga, né, essa mensagem. Eu me lembro, minha mãe era muito católica. Minha mãe já falecida, né? Era muito católica. E eu, eu, essa mensagem, eu, eu, é, tinha uma fâmula que eu comprei. Eu trabalhava viajando, né? Como hoje, viajo também. Minha irmã, baby. Comprei essa fâmula lá em Minas Gerais e trouxe para minha mãe uma mensagem dessa. Me fez recordar da minha mãe. Obrigado, Roberto. Obrigado por você contribuir e fazer eu lembrar um pouco da minha mãe. Ana Maria Oliveira, conhece, Eliette? Conheço, Gargaú. Ela está mandando boa noite para mim e para você. Boa noite, Ana. Tudo bem, Ana Bacana? Um abraço. Boa noite, querida. Carolina Oliveira, Itania Oliveira. Opa! Povo lindo de Gargaú. Gargaú tem gente feia? Não. Claro que não, né? Só gente linda. É na hora que ele ia falar o nome da concessionária, né? Eu falo energia. Ah, legal. É isso aí. O importante é que a câmera abordou ontem. Vamos ficar de olho, viu? Vamos ficar de olho. Deixa eu me ver aqui. Deu para entender, né? Deu para entender, deu para entender. Mayara Tassilinho, Maria Clara. Boa noite, meu amigo. Boa noite para vocês. Família, Praça João Pessoa. Rodrigo Patrício. Boa noite, meu querido. Estou ligadão em você. Parabéns pelo sucesso. Mando um beijão para a minha ex-aluna do Colégio Estadual, Ercília Mulharte de Menezes. É o professor Rodrigo. Ah, tá. Patalhinha. Deve estar uma moça linda. Já é mãe. Você é sucesso sempre. Rodrigo, nós estamos ficando velhos. Está ali, já é mamãe. Já é mamãe. Mas a gente der um beijo, sim. Eu dou a mordida. Eu gosto de morder ela, que ela fica zangada comigo. Evangelista Fernando Santos. Na entrada que liga Buena à Coreia, a Ampara está trocando a rede. Várias luminárias estão ficando desligadas. Olha só. Na entrada de Buena à Coreia, a Ampara está trocando a rede. Está desligando as luminárias. Aí desliga, ô Fernando. Aí a prefeitura tem que ir lá ligar, né? Eles fazem a bagunça e a prefeitura tem que consertar. Então aqui no ponto é isso? Não, aqui no ponto está queimado mesmo. Porque negócio agora na prefeitura, bota uma lâmpada, fotografa e bota no Face, né? Tudo é propaganda no Face. Tenta, trocou a lâmpada. Troca aqui no ponto. Está tudo escuro. Está escuro, sim. Está tudo escuro e bota aqui que eu boto no Face também. Esse negócio é esse? Eu fotografo e boto. Vai, bota a luz aqui. Está doido, rapaz. Bota a luz nesse negócio aqui. Está abandonado. Cabana do Clarismar. Meu amigo, estou te acompanhando aqui em Gargaô. Clarismar. Ah, Clarismar. Clarismar, outro dia eu sonhei. Você acredita que eu estava na sua cabana comendo peixe frito? Abraço, Clarismar, para você. Rony Peterson, boa noite. Carlos Jorge, boa noite. Boa noite. Tânia Barreto, boa noite. Israel Souza, boa noite. Israel de Rio das Ostras. Um abraço. Gilma Oliveira Santana, boa noite, amigos. Boa noite, Gilma. Vamos aqui ao outro tema, Liette. Já mandamos um abraço aqui para muita gente. Tem algum abraço especial aí para você, Liette? Mas não é? Tem. Então, quem que você vai mandar um abraço agora? Alfa Telecomunicações. Meu amigo Vaguinho. Alfa Telecomunicações é a nossa internet de todas as sextas-feiras. Um abraço, Vaguinho, para você. Um abraço aqui a Mery Abílio. Boa noite, Mery. Obrigado pelo carinho da audiência. Está conectada com a gente. Quem também já curtiu o nosso vídeo e vai dar o boa noite já, já, é meu amigo Alex Oliveira, meu secretário de Planejamento de Bom Jesus do Norte. Um abraço, Alex, para você. Um abraço para quem? Bem, se eu falar um, dois, ou três, ou um, cem, vão ficar o restante zangar. Então, manda para todas as comunidades. Comunidade que há. A Liette manda para a comunidade que há. Ezequiel Tonkinó. Alô, Ezequiel. Alô, Kiel. Boa noite para você. Reginaldo Pereira. Boa noite, jornalista Carlos Jorge. Boa noite, Reginaldo, para você. Cabana do Caralismar. Pode se tornar realidade. É só aparecer aqui, ó. Ei! O peitinho do Caralismar. Estamos juntos! Mery Abílio. Madrinha, manda um beijo. Beijo, minha madrinha. Abença. Que a senhora seja abençoada como sempre. Silvia Tavares. Boa noite. Um grande abraço à família. Dona Silvia é secretária de fazenda lá de Bom Jesus do Norte. Show! Minha secretária de fazenda, competente, gente da melhor qualidade. Beijo para a senhora, Dona Silvia. Um abraço à Eliette também, né? Beijo, beijo, beijo! Aê! Beijo, beijo, beijo para a senhora. Cláudio Rothero. Boa noite, Cláudio. Para você, meu amigo. Tudo bem? Bem, já falamos de Bom Jesus do Norte. Já falamos da Ampla. Vamos falar agora de um assunto importante. Vamos falar de São Francisco, Eliette? De novo? Vamos falar, então, de um assunto importante que não é de São Francisco. como assunto regional, mas que eu gostaria de tocar nesse assunto novamente. Poucas pessoas estão falando sobre a febre amarela. Hoje foi constatado que macacos que estão morrendo em Macaé estão morrendo devido à febre amarela. Saiu o exame hoje, inclusive, que está no blog do Carlos Jorge. E eu gostaria de convidar você que ainda não se vacinou contra a febre amarela e procure, na sua cidade, que a gente aqui está falando para várias cidades. Estamos falando para Rio das Ochas, para Macaé, Campos, São Francisco, Bom Jesus, Bom Jesus do Norte, enfim. Procure um posto de saúde na sua cidade e procure se vacinar contra a febre amarela. Aqui em São Francisco, Eliette, sabe onde está vacinando? Lá na... Clínica da Família. Clínica da Família, diariamente? Então, na Clínica da Família, segunda a sexta, na Clínica da Família em São Francisco, tem a vacina contra a febre amarela. Passe na Clínica da Família, tome a vacina. Você que mora em Bom Jesus do Norte, na Unidade Estratégia Saúde da Família, no bairro São João, também está atendendo. Você que mora em outra cidade, procure a Unidade de Saúde mais perto da sua casa e não deixe de se vacinar, porque é um assunto muito sério. E hoje, gente, saíram exames de novos macacos que foram mortos na cidade de Macaé. E a gente está aqui alertando a você que ainda não tomou a vacina, que, por gentileza, tome a vacina, se previna, não deixe de tomar a vacina, não. É, Nainha Santana, beijo para a mulher mais linda, Eliette. Olha só, Eliette, você está com a moral. Nossa, meu Deus do céu. Quem, quem, quem? Nainha. Oh, meu Deus do céu. Ela hoje não dorme, Nainha. Não, meu Deus, não durma. Hoje eu vou ter, vou morrer sem crédito, só pensando nisso. Ah, certo. Os alunos de Santa Clara são todos bolsistas, estão precisando de ajuda para ir competir no Espírito Santo neste domingo, precisando de R$ 209,00 de combustível. O Leandra Costa BJJ. Os alunos de Santa Clara são todos bolsistas, estão precisando de ajuda para ir competir no Espírito Santo neste domingo, precisando de R$ 209,00 de combustível. Quem pode dar? Mas é bolsista de quê? Eu não sei, Leandra, de que que é o bolsista. Deve ser de alguma academia, talvez. Se for, bota aí, Leandra, para saber de que que é os alunos de Santa Clara, quantos alunos têm e o que que é que funciona em Santa Clara, que são bolsistas. E a gente pede aqui o pessoal. R$ 209,00 não é tão difícil, né, Nainha? Para competir. Explica para nós aqui, Leandra, antes que termine o vídeo, de repente a gente consegue. Bota seu telefone de contato também, ok? Bota seu telefone de contato. Bota seu telefone de contato, Leandra, na mensagem, porque aí a gente vai lendo. Ah, tá, ela explicou aqui já embaixo, Aliette. Vamos lá, deixa eu ver a explicação dela. Deixa eu ver o que ela colocou aqui, porque tem muitas mensagens. Competição de Jiu-Jitsu, muito importante para a gente. Pede aí para ver se tem alguém interessado em ajudar essas crianças que sonem em ter um futuro no esporte. Legal. Qual cidade que vocês vão competir? Domingo, no Espírito Santo. E a Leandra está precisando de R$ 209,00 de combustível. Leandra, bota seu telefone na tela para a gente fazer esse apelo para conseguir R$ 209,00. E quem ajudar a Leandra? Bota seu zap na tela aí, Leandra. Quem ajudar a Leandra com R$ 10,00, R$ 5,00, R$ 2,00, R$ 1,00. A gente vai falando o nome aqui. Vamos conseguir esses R$ 209,00. Jiu-Jitsu é uma competição muito legal. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço ao pessoal do CRAS, de Bom Jesus do Norte. Nós estamos lá com a oficina de capoeira, oficina de Jiu-Jitsu, oficina de judô. Agora, Aliette, sabe o que tem lá? Oficina de balé para as meninas. Ai, que lindo. Estamos com três turmas, duas turmas de 30 alunas e agora formando a terceira turma. Estamos com curso de corte, costura e cabeleireiro. Tudo no CRAS e ainda Zumba e oficina de ginástica para a terceira idade. Oh, coisa boa. Aí, ela já postou aqui o telefone, galera. É Leandra 998 14 7693. 998 14 7693. Então, você que está conectado com a gente, puder ajudar a Leandra, R$ 209,00. Pode dar R$ 5,00, R$ 10,00 e depois você entra no Zap da Leandra e diz como que você vai fazer para doar esse dinheiro e levar as crianças no Espírito Santo para competir em Jiu-Jitsu. Eu acho que não é um dinheiro alto, né? Para combustível. Olha, eu vou falar de um assunto muito sério com vocês aqui. Já que a Leandra está fazendo esse trabalho com jovens, eu não conheço a Leandra pessoalmente, mas não importa. O importante é que está fazendo um trabalho com jovens. Eu, na semana passada, eu fui fazer uma reportagem policial de Luiz Carlos Souza Gomes. Um abraço, Luiz, para você. Meu amigo lá que comanda a cidade de Talva, de Cardoso Moreira. Um abraço, Luiz, para você. Eu, obrigado e pelos parabéns, Luiz. E eu fui fazer uma reportagem de um caso policial e estava conversando com o pai da vítima, um rapaz que tinha morrido, resultado de um movimento policial. E ele, não vou dar mais detalhes, evidentemente, e o pai falou para mim, Carlos, eu perdi o meu filho. Mas não perdi o meu filho por ele ter morrido, não por esse caso em si que levou ele à morte, mas eu perdi o meu filho para as drogas. Meu filho começou usando maconha, depois meu filho começou usando cocaína, e agora meu filho, ultimamente, estava usando cocaína e crack. E eu não consegui, eu não tive forças, condições, para tirar o meu filho das drogas. E eu perdi o meu filho para as drogas. Isso eu ouvi de um pai, essa semana eu fazendo uma reportagem jornalística, uma reportagem policial para o nosso blog. Então, meus amigos, se a gente puder estar ajudando qualquer projeto social, com 5 reais que seja, com 10 reais que seja, é importante porque nós estaremos colocando o jovem numa atividade. O jovem tem energia acumulada muito grande, principalmente no quinto estágio do Piaget, é o estágio dos 15 anos, 13 aos 19 anos. É uma fase perigosíssima. É a frase que está saindo, está na pré-adolescência e adolescência. Ele acha que ele é dono do mundo, nessa fase o jovem acha que, o pessoal fala que é aborrecente, acha que ele é a lei, acha que ele pode tudo, e as drogas é um caminho aberto para o jovem entrar. Então, fica a dica aí. Leandro, o telefone dela, 998-14-7693. Ela trabalha, tem uma competição Jiu-Jitsu, domingo, com as crianças do Espírito Santo. Precisa de 209 reais para combustível. Se você puder ajudar, a gente agradece. Eu gostaria de falar um assunto aqui, diretamente para a nossa prefeita, Francimara Barbosa Lemos. Alê Correia. Alô, Alê, beijo para você. Beijos para a primeira dama de Ponto de Cacimbas. Ô, meu Deus do céu, vai me sentir, hein? Alê, ela está se sentindo, hein? Alê, eu li o poema ao contrário para ela. E colou. A droga é a des... Deixa eu... É, Alê, colou. Eu vou ler esse poema ao contrário para ela, depois, Alê. Funcionou. Funcionou, Alê. Eu falo aqui para o ouvinte o que é depois o poema ao contrário. Vou ler. Alê, eu leio na próxima sexta-feira para quem não conhece. Ela funcionou. É, acho. A droga é a desgraça do mundo, Carlos Jorge. Também dou aula voluntária de Aerobox em Praça João Pessoa para 128 mulheres. Show! Show! Parabéns! Ô, Leandro, legal. Eu gostaria de te conhecer para te trocar ideia. Sônia Pimentel. Cadê a Eliette? Estou com saudades. Estou aqui! Ah, ela está igual a Lombardi, Sônia. Pelo amor de Deus, Sônia. Eu, uma Patrícia Azevedo Pinto, Carlos Jorge, eu sou o Jaélito. Põe a 30 reais comigo amanhã. Opa! Êêêê! Meu amigo Jaélito! Parabéns! Parabéns! Leandra, temos 30 reais do meu amigo Jaélito. Eu já estou anotando aqui. Leandra, Jaélito tem uma serraleria em frente à Câmara Municipal. Então, você põe a 30 reais com o Jaélito. É, ao lado da padaria do falecido Caneca. Viu, minha irmã? Põe lá 30 reais com o Jaélito amanhã. Então, já não são 209 reais. Êêêê, primeiro contribuinte! Muito obrigado, aí, o Jaélito. Obrigado, Deus te abençoe. Continue abençoando a sua família, que é linda. E a sua empresa dando prosperidade. Eu tenho certeza que vai fechar grandes negócios aí, porque Deus, ele percebe quando a gente quer ajudar. Viu? É verdade. Luciana Guimarães. Oi, Jorge, saudades. Ô, Luciana! Obrigado também, que saudades. Eliette aparece no final do vídeo. Vamos falar. Eu gostaria de falar aqui com a Francimara. Prefeita Francimara, um assunto importante, Prefeita Francimara. É, eu não gosto de falar nesse assunto, mas rapidamente, assim, mas para falar desse assunto, eu tenho que tocar, é, 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 tem que falar desse assunto para levar o que eu estou querendo falar com a Prefeita. Gente, eu tenho recebido muitas ligações de muitas pessoas, é, depressivas, e ultimamente aconteceram alguns episódios de pessoas ceifando as vidas aqui no município. E eu estou muito preocupado com isso. As pessoas, elas estão depressivas, é, não sei se são os problemas de desemprego, problemas sociais, problemas familiares, eu não sei se as pessoas estão muito solitárias, as pessoas estão, é, sem um apoio psicológico. Essa é a verdade. Eu vou fazer um apelo aqui a Francimara, que você, Francimara, possa estar dialogando com o pessoal da Secretaria de Saúde, para ver a possibilidade de vocês montarem um projeto, não sei se seria qual o formato do projeto, seria uma forma, um projeto de campanha, é, de mutirão, mas que você pudesse fazer um investimento no trabalho de psicologia no município. Um trabalho com psicólogos, está precisando de psicólogos do município, para ouvir essas pessoas, não sei como que faria o formato desse, desse projeto. Mas, é, tem colegas psicólogos que podem ajudar como voluntário, os próprios psicólogos da rede, né, da, da Secretaria de Saúde, de repente, podem também ceder voluntariamente. As pessoas, eu, por exemplo, eu sou, a gente tem uma pós em psicopedagogia, eu sou pedagogo, sou pós-graduado em psicopedagogia, psicopedagogia trabalha a psicologia infantil, né, na educação. É, a gente tem, a gente tem, é claro, um pouco de conhecimento também da questão da psicologia infantil, mas não é só da infantil que nós estamos falando. Nós estamos vendo pessoas ceifando as suas vidas, e um trabalho psicológico, um trabalho com psicólogos, pense nisso com carinho, eu sei que ela, não sei se a Francimara está conectada com a gente, mas se tiver, Francimara, é, por favor, pense com carinho nessa questão, eu não sei como, mas, abrir linhas de consultas com mais psicólogos, as pessoas estão precisando ser ouvidas, e está acontecendo, é um assunto sério, e eu tenho andado muito preocupado com isso, concorda, Lili, comigo? Concordo, sim. Concorda? Concordo. As pessoas estão precisando ser ouvidas, e um bom profissional, gente, pode salvar vidas, eu estou muito triste com isso, e o mundo está, assim, muito superficial, muito imediatista, muito preocupado. Ok? Vamos aqui ao, essa é mais um assunto que eu gostaria de abordar, já abordei, e espero que a gente tenha um feedback, né, da nossa prefeita, que é uma mulher, mãe e esposa, do meu amigo Juquinha, né? Você aguenta, Juquinha, ó, Francimara, Juquinha, fica lá, filha, filha, né, o dia inteiro, você gosta também de beijo, né, amor? Adoro. Que a nossa família, Francimara, é muito de beijo. Eu beijo muito, minha esposa, aqui. Vou te beijar muito, amor. Eu beijo muito, a Stalin Souza, boa noite, Stalin, pra você, rapaz, tudo bem? Leandra, Carlos Jorge, pede a ele pra te entregar, e eu pego direto com você, e depois quero agradecer a cada um. Leandra, eu não estou no município, tá? Eu não fico no município, então fica legal você pegar diretamente com o Jaélito, não tem problema. Se você não puder, manda um bilhetinho, alguém pegue com ele, porque vai ser difícil você encontrar. Eu tenho agenda, final de semana, vou viajar, então é melhor você pegar realmente com o Jaélito, ou pedir alguém pra pegar com ele. Ok, minha amiga? Rose Sena, boa noite, Rose, Zé Lau, boa noite, show, pra você também. Rose Sena, concordo que é uma coisa super importante, tá aí, a Rose tá concordando com o assunto super importante. Que é a questão da depressão, que não é brincadeira, o pessoal acha que é brincadeira, mas não é brincadeira. Neste, vou falar de mais, falar de política de São Francisco. Vamos falar, o pessoal que concordou aí, então tá aí a dica pra prefeita. A gente vai ajudando, vai dando dicas, vai ajudando a falar um pouquinho. Rony Petson, boa noite, Carlos Jorge, manda um abraço pra mamãe Demerilda. Dona Demerilda, travessão de barra, beijo grande pra senhora, dona Demerilda. Quero mandar um beijo aqui também pra minha comunidade de Praça da Fé, que é pertinho de travessão de barra. Amontado de cima, amontado de baixo. Você sabia que tem dois amontados, Eliane? Meu amor, eu fico assim, admirada. Tu conhece tudo. Eu conheço, meu município é lindo. Meu amigo Coco, aquele abraço pra você em Brasil Grande. Um abraço aqui para Lagoa Feia. Um abraço pra Faxina, sabia que tem o nome nessa localidade? Um abraço aqui para Terreira, minha comunidade de Terreira, um abraço pra vocês. Um abraço pra Bolo Gaja, mandei. Um abraço pra Barra de Itabapuana, Batelão, Guarishima. Muito obrigado pela audiência. Meu nome sabe tudo. É a zona rural do município de São Francisco, muito obrigado. Eu quero saber de onde que você está falando. Ana Maria Marcelino fala de Gargaú, acabou de entrar aqui. Ana Maria, minha tia. Gargaú, é tia, é irmã do São Jamilto, sua tia, né? Falar nisso, mandar um beijo aqui pra São Jamilto, meu sogro e a minha sogra. Me perguntaram, Eliane, de que eu não mando pra minha sogra? Minha sogra, um beijo pra senhora. Melhoras. Um beijo. Dona Conceição. Nil, Nilceia concorda provavelmente com o assunto do psicólogo. Gerra Cardoso. Quatro bocas. Mandar um abraço aqui pra Quatro Bocas. Mandar um abraço aqui pra Fazenda Santana, meu amigo Valdeci Pereira. Ana Maria falou cacacá. Um abraço aqui pra Areia Dourada. Um abraço pra Boca da Areia. Um abraço pros amigos da Fazenda Santana. Um abraço aos amigos do Sereno. E também de Deserto Feliz. Viu? Desse homem é quase tudo. É uma comunidade linda, maravilhosa. Já almocei em Deserto Feliz. Agora vamos falar de outro assunto importante aqui de São Francisco de Itabapuana. Vamos falar aqui do assunto. Boa noite, Carlão. Boa noite, Renato Luiz Louro da Silva. Renato, obrigado pelo apoio que você deu ao meu companheiro lá de Bom Jesus do Norte. Que é turista, né? É proprietário de casa de imóvel na praia. Precisava de uma ajuda. Renato deu apoio. Obrigado, Renato. Indiquei o Renato. Ele chegou e resolveu. Muito obrigado, Renato. Manda um abraço pra Jadir Sena, de Barra do Itabapuana. Alô, Jadir. Aquele abraço. Barra do Itabapuana. Aquele abraço pra vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Barra. Um abraço pro pessoal da Prainha. Um abraço pro pessoal do Ingá. Alô, Ingá. Boa noite pra vocês. Ingá. Ingá é um bairro de Barra do Itabapuana. Márcio Calisto. Boa noite. Márcio Calisto é de Pigo d'Água. Show. Pigo d'Água. Um abraço pra cima acolada. Carme Miguta, minha irmã. Beijo pra você, tá bom? Ana Maria Marcelina Eliette tem medo de aparecer? A beleza dela é tão grande. Eu tenho muito medo. Que ela vai aparecer no final. Eu sou lombardo, eu não apareço. Tem nada. Logo ela, né, Alê? É. Vai aparecer no final. Um abraço, Renato. Manda um abraço pra Vilão Carlos. Tá bom, Nilce? Beijo pra minha comunidade do Vilão. No Vilão. Eu quero mandar um abraço pro Gil do Sorriso. Alô, Gildão. Aquele abraço. Lá no Vilão. Eu só me conheço todo mundo. Um abraço também para Florechinha de Barra. Aqui em São Francisco tem duas Florechinha. Florechinha de Barra e Florechinha, que o pessoal fala, de Emburi. Não sabia. Não sabia? Então eu quero mandar um abraço pra Florechinha de Barra e um abraço pra Florechinha de Emburi. Já mandei, viu? E um abraço pro Vilão. Cadê, Eliette? Vocês dois estão arrasando. Ana Maria quer saber. Cadê você? Estou aqui, tia! Ana Viana. Falando da casa doidão. Ana Meia. Um abraço. Falando da casa doidão. Que isso! É. Não sei, mas tudo bem. Um abraço. Gente, é o seguinte. Vamos falar de um assunto aqui político, né? Porque o assunto mais acessado no blog a gente aborda aqui toda semana. Qual foi o assunto mais abordado do blog esta semana? Blog do Carlos Jorge. O assunto mais abordado. Vou ver agora. Vou falar pra vocês. Mas antes, pra quem tá conectado aqui, vou falar. O assunto mais abordado gerou até hoje pela manhã. Gerou 48 mil acessos na matéria. O pessoal gosta, né? Roberto Pinheira Cruz. Teu semblante é primavera. Deixa eu ver. Calma aí. Calma aí, Eliette. Calma aí. Teu semblante é primavera. São versos encantadores. E o fim de uma longa espera. Um lindo leque de flores. Êêêê! De novo. Pra você, meu amor. Obrigada. Teu semblante é primavera. São versos encantadores. Lindo! E o fim de uma longa espera. Um lindo leque de flores. Êêê! O assunto mais acessado no blog, quase 50 mil acessos, foi a entrada do meu amigo Renato Cunha no governo de Francimara Barbosa Lemos. É o assunto mais comentado do blog essa semana. E esse é o tema que vamos falar agora. Mas antes, pra quem conectou agora, tá conectado com a gente, aqui ó, Alexandre Barrão, mandei um zap pra ele. O Alexandre é membro, tá? Alexandre é membro da Comissão de Defesa do Consumidor. Alexandre Barrão. Barrão, um abraço pra você e me parece que você já abordou esse assunto da Ampra, né? Essa semana, dessa falta de energia e etc e tal, Barrão. Então, vamos falando aí. Vamos falando sobre isso. Em show com a Eliette, o verso, mandou bem, tá falando do verso aqui, Ana Maria. Ó, Beto, esse verso seu, ó, Eliette quer casar de novo. Vou casar. Quer casar, mas antes de eu falar da entrada do Renato Cunha no governo de Francimara, Renato, né? Renato é coordenador de campanha de Pedrinho. Agora, ele é subsecretário de administração da Francimara. Entrou essa semana. Foi o assunto mais badalado no blog. Antes de eu falar desse assunto, eu tive informação, o Francimara agora resolveu fazer um café da manhã toda primeira sexta-feira do mês com o secretariado e a equipe. E nesse café da manhã conversa sobre tudo. E segundo o pessoal, esse café da manhã é para manter a equipe unida, trocar uma ideia, etc e tal. Eu acho que é toda sexta-feira, só que ela fez quarta. Eu acho que é toda quarta-feira. Quinta, não sei. Eu vi no Facebook e não falei o cadáver, não. Um bom negócio, café recheado, né? Pode convidar que a gente vai também tomar uma boquinha livre, né? Mas é isso aí, eu acho que é importante esse café com o prefeito, o prefeito dialogar. Por exemplo, lá em Bom Jesus do Norte, o que a gente adotou com o prefeito Marquinhos Messias? É diferente a cidade, é um outro perfil. A gente vai tomar café nas secretarias. O prefeito sai de manhã cedo, a gente toma café na obra, os outros dias a gente toma café lá na educação. O Filipe, você estava falando, gente. É, filha, mas aí eu aproveito e já vou junto com o prefeito, nem tomo um cafezinho. Ele conversa com o professor, conversa com o cara da coleta de lixo, ouve o servidor. E o servidor realmente, ele... Desculpe, pessoal, que eu estou um pouco gripado, viu? O servidor realmente, ele nem consegue falar com o prefeito e cobrar alguma coisa. Mas um abraço, Francimara, para você, para a sua assessoria. Obrigado pelo carinho da audiência. Leonardo Lima Pessânia, boa noite, Leonardo. Ana Viana, Macaé. Ana está em Macaé ouvindo a gente. Obrigado, Ana. Elbinha deve estar no centro, né, ouvindo a gente, né, Elbinha? Entrou agora. Gente, o nosso transmissão tem o oferecimento da Alfa Telecomunicações, do meu amigo Vaguinho. Antes de falar da entrada do Renato aqui, no governo Francimara, essa semana aconteceu um acidente envolvendo ônibus escolar. É um assunto que foi muito bem acessado no blog. Fé a segunda matéria mais acessada no blog essa semana. Um acidente envolvendo um ônibus escolar que está a serviço da Secretaria de Educação do município. Esse ônibus acabou se chocando com um carro de passeio carregado de rações. Esse acidente aconteceu ali perto de Floresta e, felizmente, não morreu ninguém, mas machucou uma menina, uma aluna, e machucou o motorista do carro de passeio. Não sei de quem é a culpa e não está aqui a questão de quem é a culpa, se foi do motorista do ônibus ou do carro pequeno. Nós não estamos discutindo isso. O importante é que ele não teve... Mas eu sugeri, inclusive liguei para a Secretária de Educação, Yara, Cíntia, e sugeri a Yara que fizesse... Eu não sei, né, eu acho que é importante que esses ônibus que fossem contratados pela Prefeitura e que tivessem seguro, um seguro de vida para os alunos. E mais, rever as condições desses ônibus que estão trafegando pelo interior do município com os alunos. Que o maior patrimônio da gente são nossos filhos. A gente torce que nada aconteça com criança nenhuma. Mas que pode esse pessoal no pátio, manda fazer uma revisão, ver como é que está a condição de pneu, ver se esses ônibus têm cinto de segurança, ver tudo direitinho, porque o ônibus, o carro, quando ele sai na pista, está suscetível a acontecer acidentes. Você imagina uma criança, um aluno, morrer num acidente. É uma tragédia. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas serve como um alerta. E essa semana passada, me parece que no sul do estado, um ônibus, um sul do país, um ônibus de alunos bateu de frente com outro ônibus de alunos. E foi assim, uma tragédia. Essa semana aconteceu esse acidente, mas graças a Deus não morreu ninguém. Fica a minha dica, Yara, para você. E cobre um seguro de vida, cobre manutenção nos ônibus, cobre. Se as pessoas não quiserem, que passe a vez para outra e coloque ônibus. Mas fiscalize, pneu careca, freio revisado, tem que ter, tem que ter, segura. Cinto, a Eliette sabe que eu sou enjoado, esse negócio de cinto, a Eliette. Sim. Ele é demais. A Eliette, desde que a gente namorava, ela fica, ah, filho, o cinto me sufoca. Falei, não, meu amor, quem te sufoca é meu amor por você. Coloca cinto. Hoje não. Hoje ela entra no carro e o carro só é ligado depois que ela bota cinto. É verdade. Já virou um hábito. Aqui nós usamos cintos. Eu saio do meu carro, eu vou andar 200 metros com o meu carro, eu coloco cinto de segurança. Então a segurança dos nossos filhos está dada a dica aí para a Yara. Elba Valéria, boa noite, amiga. Rose Sena está mandando uma boa noite para a Elba Valéria. Agora eles estão tricotando no nosso vídeo, né? Amizade. Agora a Elba Valéria mandou uma boa noite, amiga Rose. Ei, que lindo. Que coisa linda, né, Elminha? Então, galera, compartilha, dá um like e curta o nosso vídeo. Agora vamos falar de um outro assunto aqui para quem conectou o vídeo agora. A Leandra entrou aqui no nosso vídeo no início da transmissão. Ela trabalha com menores, com jovens, num trabalho social na praia de Santa Clara. E esses jovens, eles praticam jiu-jitsu. E eles vão estar competindo no próximo domingo no Espírito Santo. E a Leandra precisa de 200, estava precisando de 209 reais para combustível, para levar esses jovens para competir no Espírito Santo. Ela estava precisando de 209 reais. E eu fiz um apelo aqui para quem pudesse doar algum dinheiro. E o meu amigo Jael, da Serraleria, doou 30 reais para ajudar a Leandra a levar essas crianças no Espírito Santo. Em piúma, é isso ali que vão competir? Eu acho que é em piúma que vão competir no Espírito Santo. Aí eu estou fazendo aqui um pedido. De repente você entrou no vídeo agora e pode ajudar, de repente, com 5 reais, com 10 reais. Eu vou passar o número do telefone aqui da Leandra, que é o zap, e você ajuda ela como quiser, como puder. O Jael já ajudou com 30 reais. 998-14-7693. 998-14-7693. 998-14-7693. Ela estava precisando de 209 reais. Jael deu 30, então diminuiu o valor. Ela faz um trabalho social com o jiu-jitsu, com as crianças em Santa Clara. E essas crianças vão estar treinando, competindo no Espírito Santo. Estava faltando dinheiro. E a gente está pedindo aqui, porque provavelmente ela deve ter conseguido mais recursos. E está faltando esses 209. Agora, menos 30 reais que o Jael contribuiu com a gente. Leandra, a gente vai conseguir, se Deus quiser, 998-14-7693. É o telefone zap da Leandra. Dá um zapzinho, se você puder doar. Bota aí no vídeo também, que a gente manda um abraço e agradece para você, viu? E todos que doarem para a Leandra, a gente vai estar agradecendo na próxima sexta, né, Lili? Isso aí. Próxima sexta é feriado, né? Isso. Sabe por que é feriado sexta-feira? Eu sei, eu sei, eu sei. Por que é feriado sexta-feira? É seu aniversário. É aniversário meu. Muito aninho. Não, amor. Estou com 22 anos. Eu vou completar 22 anos no próximo sexta-feira. 22. Por isso que é feriado. É sexta-feira santa. Ai, meu Deus do céu. Boa noite para vocês, casal lindo. Boa noite, Rose. Davi Junqueira. Boa noite, Davi. Para você. Davi é a dupla de gêmeos, né? Davi e Daniel. Eu sempre encontro com um dos dois, eu não sei quem é quem. Quem é quem. Pode chamar de Davi ou Daniel, o que tiver na cabeça. Eu encontrei com uma sederge, mas eu não sei quem é quem é. Você encontrou com uma sederge? Os dois fazem sederge. Andréia Freitas, admiro demais esta profissional. Valeu, Andréia. É isso aí. Um abraço aqui para a galera e vamos falar aqui do outro assunto. Já falamos aqui, deixa eu me ver. Já falamos aqui, aqui, aqui. Já falamos aqui da febre amarela. Agora vamos falar do assunto mais conectado. Ah, tá. Elba Valéria disse que é 22 em cada perna. Que isso, Albinha? Albinha. Cachinho. Albinha, você tem 20 e poucos anos. Nós somos contemporâneos, Albinha. Nós éramos criança quando você morava lá em Buri. Eu ia lá por causa de Albinha comer bola amélia, mãe de Albinha. Que amor, rapaz. Agora está mais próximo, São Francisco. São Francisco, é. Vamos lá. Davi Junqueira falou 22. Muito jovem esse cara. Davi está mais velho com você. Obrigado, Davi. Obrigado, Davi. Está lindo, né, Davi? Lindo, lindo, lindo. Eu estou lindo. Alfa Telecomunicações. Para a gente fechar aqui o vídeo, vou falar. Alfa Telecomunicações é do meu amigo Vaguinho. Obrigado, Vaguinho, pelo patrocínio, pela parceria. Na nossa transmissão. Falar o que do Bolsa Família? Atenção, pessoal. Em Bom Jesus do Norte e São Francisco. Os outros municípios, eu não sei. Um abraço aqui para a Xandão. Xandão, pede um abraço para a Xandão. Show. Xandão, abraço para você. Melhorou? Ele postou lá no Facebook, estava doente. Melhorou. Já está conectado. Já melhorou. Gente, é o seguinte. Está em vigência. Atenção você que tem Bolsa Família. Você que recebe recursos do Bolsa Família. Bom Jesus do Norte abriu a temporada de atualização do cartão de vacinas, pesagem do seu filho e também medição de altura, cintura também, essas coisas? Não, não. Não, é só altura. Altura, peso. Aí vê se o cartão de vacinas está em dia. Se tem alguém gestando. Isso. Enfim, você que tem Bolsa Família, que ainda não atualizou, se o agente comunitário não procurou você ainda, procure o seu agente comunitário para atualizar o seu cartão e o peso da criança, altura da criança, essas coisas todas. Porque esse cadastro, ele vai para a Secretaria de Saúde para que seu benefício não seja cortado, ok? Vai para a promoção social. Quem faz o trabalho é a Secretaria de Saúde, mas vai para a promoção social para o seu benefício não ser cortado. Bom Jesus do Norte já abriu e São Francisco de Tabacoana também. Então você de São Francisco, você procure o seu agente, você procure o seu agente, procure regularizar, porque às vezes o agente chega em casa, a mãe não está, acha que não é importante, então você tem que pesar o seu filho, tem que fazer a medida, o peso, a altura da criança, ver como é que está, porque senão o seu benefício é cortado, depois você vai colocar a culpa no prefeito. Ah, que o prefeito cortou, então abriu a temporada e o município tem que atualizar. Então procure seu agente, não tem agente não, vá no posto de saúde mais próximo, porque a Secretaria está planejando esses mutirões. Por exemplo, eu tive informações que hoje teve uma equipe em Pingo d'água, Praça Imaculada, Santo Antônio, fazendo visitas. Na semana passada eles estiveram no colégio de Boa Vista Italiana. Pingo d'água também foi atendido semana passada. Então não deixe de pesar o seu filho e atualizar o seu cartão de vacina. Muito bem, vamos aqui para fechar, Eliane Barbosa. Boa noite São Paulo, alô São Paulo, obrigado pelo carinho da audiência conectada com a gente. Galera de São Paulo, Rio de Janeiro. Galera, o assunto mais comentado esta semana foi a entrada do meu amigo Renato Cunha como subsecretário de administração do governo Francimara. O Renato Cunha, ele foi secretário de Beto Azevedo na administração e na época que Beto Azevedo era prefeito, Frederico era vice-prefeito. E depois Renato passou a compor a equipe de Pedrinho Xerene mais recentemente na campanha de Pedrinho Xerene para prefeito. E foi assim um cara atuante nas redes sociais, etc e tal, durante a campanha. Terminou a campanha, Pedrinho perdeu a eleição, Francimara venceu a eleição e esta semana, para surpresa de muitos, o Renato assumiu a subsecretaria de administração da prefeitura de São Francisco. Foi uma matéria muito acessada e muitas pessoas discordando, outras pessoas concordando, porque ele fez parte de uma campanha do Pedrinho e veio assumir no mandato de Francimara como colaborador. Então, eu conversei com alguns colaboradores de Francimara que questionaram a ida do Renato para o grupo de Francimara. Conversei, eu ouço os dois lados, conversei também com grupos ligados ao prefeito Pedrinho Xerene, ao ex-prefeito Pedrinho Xerene, que também não concordaram. Qual foi a tese que eu cheguei? Algumas pessoas do grupo do Pedrinho Xerene entendem que o Renato já tinha um acordo desde a campanha para assumir essa vaga de subsecretário. Outros entendem que, não, o Renato recebeu um convite agora recente e tem competência para tal. No grupo de Francimara, alguns do grupo acham que o Renato não deveria ser subsecretário, porque trabalhou contra. Outros acham que ele pode ser um cara eficiente na pasta que ele assumiu. Aí, eu também fui perguntando como que ele, trabalhando na campanha, conseguiu assumir uma posição. Comenta-se que teve o dedo à mão, as duas mãos de um parlamentar. Teria, me parece, que um deputado pedido pelo Renato. Algumas pessoas dizem isso, que tem um deputado que ajudou o Renato a chegar onde ele está hoje. Outros dizem que não, foi um convite direto da Francimara. Eu conversei com o Renato e ele falou que foi um convite da Francimara para ele assumir a subsecretaria de administração. Vou dar a minha opinião como brogueiro, pessoa que acompanha a política de São Francisco. Eu gosto da política, vocês sabem disso. Eu não sei se vocês já perceberam, eu não costumo falar mal do candidato opositor, mas costumo falar muito bem de quem eu apoio. Então, eu não uso a política de maltratar as pessoas, de xingar as pessoas, eu não tenho essa modalidade. O meu posicionamento é o seguinte, a eleição aconteceu e há uma responsabilidade de qualquer prefeito, se fosse o Pedrinho ou a Francimara, de fazer um governo para todos. Pessoas competentes e boas caminharam em todos os lados, tanto no grupo do Marcelo, tanto no grupo do Pedrinho, quanto no grupo da Francimara. Não só teve pessoas no grupo de Francimara, não só teve pessoas boas no grupo do Pedrinho, e não só teve pessoas boas no grupo do Marcelo. Teve pessoas boas nos três grupos. E o líder, a liderança que tem uma visão ampliada, ela procura absorver as cabeças que tenham capacidade para compor o governo, para que o governo seja o mais eficiente possível. A Francimara, ela teve um gol de placa quando ela conseguiu pegar o apoio de 10 dos 13 vereadores. Pedrinho, por exemplo, governou com uns 13, um bom tempo. Depois a Iara rompeu e ficou com 12. E ela hoje contém o apoio de 10 vereadores. Aí tem um outro questionamento. Mas os deputados que estão indicando, inclusive tem uma outra indicação, que seria também de um deputado dentro do governo, o prefeito, ele depende, mesmo, mesmo, a Lê Correia diz que está aguardando minha secretaria quando você for prefeito. A Lê diz que ela quer ser secretária quando eu for prefeito. A Lê, brincadeira, né? O Alê, ele gosta de eleger, gente. É, eu gosto de trabalhar. É, mas vamos lá. Adriana Moreira, Pedrinho fez o governo muito bom para os envelopados dele. Aí, Adriana, é uma opinião sua. Eu não estou questionando a administração do Pedrinho e não estou questionando a administração da Francimara. Isso é uma opinião sua e não é minha. Ok, Adriana? Ok? A gente só acusa quando pode provar. E essa política de envelopadinho, de não sei o quê, é isso que atrasa o nosso município. É esse tipo de política, é esse tipo de colocação que o nosso município vai se arrastando. É esse tipo de visão que o município vai se arrastando. É por causa desse tipo de visão, Adriana, que eu estou no Espírito Santo trabalhando. É por causa desse tipo de visão. Eu não quero falar do meu currículo, que não venha o caso. Mas eu estou trabalhando longe. Às vezes eu viajo, gente, 400 quilômetros, 300 quilômetros. Trabalho em dois, três lugares, porque tem espaço, por causa dessa política pequena de São Francisco. Que muitos comentam que tem, não sei se tem, se tem eu nunca recebi. E se tem não me importa, se tem ou se já teve. Mas que as pessoas colocaram quem estão lá. A maioria elegeu Francimara, a maioria elegeu os vereadores. Então, se hoje houver algo errado, ou se no governo de Pedrinho houve algo errado, o povo escolheu. Então, o povo é soberano nisso daí. Ok? Marcinho Pereira, boa noite, meu parceiro. Já mandei alô pra você, Marcinho. Meu amigo mau turista. Mão turista do meu amigo, prefeito Marquinhos Messias. Você é um bom turista, Marcinho. Você não é mau turista, não. Dirige bem. Você é um bom turista. Voltando aqui ao assunto novamente, um prefeito precisa do apoio de deputados. Se o prefeito falar assim, ah, não vou atender o deputado Manelzinho. Não pode. O prefeito tem que abrir. O deputado quer ajudar o município com emenda? Vem cá, deputado. Quer tirar uma foto comigo? Bate a foto. Acabou. O deputado quer usar aquela foto, vai dizer que tem que ajudar o município. O prefeito tem que abrir para os deputados. E o prefeito, a liderança, ela tem que... Francimara, você está correta. Tanto com o Renato, quanto qualquer um outro. Se dentro do seu grupo tem pessoas competentes, eu sei que você aproveitou bem o seu grupo, coloque as pessoas que te ajudaram, que têm a competência para fazer a gestão. Aqueles que não têm habilidade para estar em cargos mais superiores, acomode em cargos secundários que possam colaborar com o governo. Mas se porventura em algum cargo é chave de um governo, você sentir necessidade de puxar alguém da iniciativa privada, de buscar alguém de um grupo político do município, de buscar alguém de um grupo político de outra cidade, busque e coloque. Onde a pessoa reside é o que menos importa. Qual time ela torce é o que menos importa. O que está em jogo é a capacidade da pessoa. Essa é a minha opinião. Opinião por quê? Em relação ao Renato, o meu amigo, eu senti na liberdade de falar o nome dele, essa é a opinião e a gente torce que dê certo. A gente vai torcendo que dê certo. Ana Lúcia Barreto, boa noite, um abraço. Um abraço aos vocês. Essa é a minha opinião, gente. Às vezes, o prefeito, ele coloca o secretário e não dá certo. Por exemplo, o governo de Francimara fez 100 dias. Ela agora vai avaliar o governo, disse que vai fazer a prestação de contas. Estamos esperando essa prestação de contas, viu, Francimara? Tem alguns pontos a serem ajustados? Tem alguns pontos, eu já soube que trocou algumas peças. Na saúde, por exemplo, está mexendo em alguns pontos. E esses ajustes são naturais. Essa troca de secretário, de subsecretário, não deu certo, não dialogou, não atendeu a expectativa, vamos trocando, vamos mexendo. Por quê? Muitas vezes, a gente perde um aliado político, mas não deixa o povo sofrer. Um exemplo que eu vou dar, não estou aqui, veja bem, analisando o governo de Pedrinho e nem de Francimara, mas eu vou só pontuar um setor do governo de Pedrinho que falhou, na minha opinião, que levou ele a uma avaliação muito ruim. Saúde é um saco sem fundo, é um grande problema de todos os prefeitos, secretaria de saúde. Então, Francimara, olha com carinho que o Hospital do Porto é um problema, não seu, mas de todos os governos. E foi o que levou Pedrinho a ficar numa situação bem complexa, é que naquela época o secretário dele não dialogava. Então, não tinha esse diálogo com o povo, não tinha o diálogo com o próprio servidor, e muitas vezes, a gente que lidera um grupo, que todo mundo é líder, você que está me assistindo é líder, uma criança é líder, a criança, ela lidera a mãe, quando ela nasce começa a chorar, a mãe, puf, é obrigada a botar no peito. Então, a gente já nasce líder, todo mundo é líder, inclusive o recém-nascido. O líder político, a pessoa que está na coisa pública, ela tem que tratar, tem no diálogo. Muitas vezes, você chegar para um funcionário seu e falar assim, poxa, me ajuda, amanhã é sábado, mas eu preciso de você nesse mutirão, com carinho, a pessoa vai fazer. Agora, se for na pancada, não resolve, na força. Então, é realmente no diálogo. Arialda Lemos, outra falha, no meu ponto de vista, perseguição. Aí, Arialda falando de um assunto importante, outra falha, perseguição. Perseguição é muito complicado. Acho que quem trabalha realmente, Arialda, a pessoa tem que trabalhar. Quem trabalha, ela merece o espaço, ela merece ser avaliada. Agora, no poder público, tem muita gente, tem um amigo meu que fala que é cocheando alambrado. Tem essa expressão. É aquele que nem encosta, faz corpo mole. Assim, o salgão é um salário, o salgão é um tanto. Então, trabalha naquela velocidade. E hoje, por exemplo, eu trabalho em uma prefeitura. A gente atua nessa área, não nenhuma, a gente atua em várias áreas. E a gente está sempre nesse diálogo. E a perseguição realmente, é uma política muito pequena. Penso que a gente tem que montar uma grande coalizão, colaborar cada um da sua forma, torcer que os nossos municípios dê certo, porque a crise não passou. São mais de 13 milhões de desempregados no nosso país. O desemprego, todo mundo quer um emprego, mas não é possível empregar todo mundo. Então, há um certo negativismo. O prefeito, os prefeitos começam a perder a popularidade. O prefeito deixa de ser popular, porque a pessoa queria emprego e não consegue emprego. Enfim, gente, eu acho que eu já falei demais, né, Lili? Vai mandar um beijo para quem, Lili? Gagaú! Gagaú! Guilherme Siqueira, boa noite para você. Mandou aí um likezinho aí, e também aí um perfilzinho. Gente, essa é a minha opinião, eu acho que tem que ser por aí. espero que, Pedrinho, se quiser, se mantém o saudade daquela época da rádio que você rolava, um amado Batista. Sérgio Maurílio! Sérgio! O tempo bom! Ô, Sérgio! Sérgio, Bruno canta! Canta você, canta, gatinha, canta, 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 sexta-feira a gente fala mais de política, um pouquinho, do ponto de vista. Kátia Wellington Alves, alô, pedagoga, boa noite para você, sucesso, minha irmã, beijo grande, cedergiana, lembra da Kátia? Sim! A culpa é sua, Kátia, você sabe de que eu estou falando, beijo grande, um abraço, Kátia, minha irmã, super competente. Marieta Rainha, que é que canta. Dica de filmes, esta semana, a dica de filmes é do meu amor, Eliette Oliveira. Eu! É um filme de aventura, o nome do filme, Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles, viu pessoal? Você encontra no Netflix, Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles, liderado por seu sargento habilidoso, um pelotão de fuzileiros corajosos, luta para proteger a humanidade de alienígenas incrivelmente poderosos. É! Show! Filmaço, hein? Vamos assistir juntinhos agora? Vamos sim! Eu e a Lili! A sua noite promete! Vamos invadir tudo! Fazer que nem minha amiga Lígia de Barrinha. Vamos invadir! Um abraço pra ver, pra ver que mais fechado ali. Gente, beijo no coração. É, Carlos canta secretária. Ana Lúcia Barreto da Silva. Quer que eu canto, amado e baixista? Vai acabar o mundo aqui, Ana! Então, cafezinho, por favor, leste, que eu tô em crise aqui, de magrito. Ela não para de rir. Miliane de Miguel, alô, alô, meus amores, que amo. Miliane de Miguel, alô, alô, meus amores, que amo. Miliane é show! José Francisco, muito bom show! Abraços antes, sucesso sempre! Obrigado, Zé! Obrigado! Miliane tá rindo, kkkk, Lívia Viana, boa noite, boa noite, Lívia! Milie show! Eu prometo que sábado que vem, Eliette vai cantar. Aí, agora... Não, não promete, não, não promete. Miliane, Miliane quer que você canta, Lili. Fala ela que eu vou lá, no, no, tá todo mundo te zoando. Eu vou cantar pra ela. Ô, Miliane, a gente vai lá no, na lanchonete sua, que foi assim, repercutida, né? Ela não quer também, que eu vou cantar pra ela. Ah, você quer um, um caldo, um caldo e um pastel. Pô, brincadeira também, Você quer? Ah, eu quero. Aí que você canta. Eu pago o caldo pra você. Eu canto, não, mas eu canto só pra ela. Hein? Eu canto só pra ela. Ó, ó, É sacanagem. Canta, gatinho, canta. Gostei, gostei. Gostei. É, ó, Sérgio. Existem momentos da vida que lembramos lá. Boa, boa, boa. Os tempos são tristes, o amor. Ninguém consegue esquecer. Viu? Carrega uma triste lembrança. Caldo de cana pra Inete. Ha, 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 Elba disse que leite quente com mel é bom pra tosse. Obrigado, Elba. Eu vou cuidar dele. Aposto que sou pasteleira predileta, a Miliane falou. É, a delícia. Cheguei lá, cheguei lá. É, Rose disse que quer ouvir você cantar. Não, não, não. A Miliane disse que vai ter pastel. Vai ter, ah, cheguei lá. Eu vou passar lá amanhã. É, Janilson disse que só é o mesmo. Janilson, vocês pedem, a gente fica fazendo essa loucura. É, eu pedi um Dorley Fontão, vice-prefeito de presidente Kennedy. Que vergonha o vice-prefeito de venda me contar. Meu amigo Dorley, meu vice-prefeito de presidente Kennedy. Como é que tá, Dorley? Tudo bem, rapaz? Um abraço pra você, pra Amanda, minha prefeita de Kennedy. Sucesso pra Kennedy. Dorley, sonhei que um dia eu fui ser jornalista com você e presidente Kennedy. Um dia eu sonhei que eu tava lá escrevendo matérias pra presidente Kennedy. Sonhei que eu tava colocando Dorley na primeira página do jornal com boas notícias. Viu, Dorley? Abraço, meu parceiro. eu tô com o que você foi, hein? Dorley, há uns três anos atrás, a gente se tomou um café lá na Praia das Deves. E Dorley era vereador. Falei, Dorley, você vai ser prefeito ou vice-prefeito? Falei, rapaz, eu tomei café lá na casa de Zé Xerémico, fui na Cádica Bocco. Você vai ser prefeito ou vice-prefeito? Dorley. Falei, rapaz, não acho que eu não vou não. Eu é vice-prefeito de Kennedy. Deus te abençoe, meu irmão. Tamo juntos. Abraço aí a todo o pessoal de Kennedy. Marieta Rainha não é filha do Silvio Santos, mas é tudo por dinheiro. aí, ó. Aí, ó, abraço. Gente, sucesso, que Deus abençoe. Vamos ficando por aqui, o beijo vai pra todos. Né, Eliette? Isso. Especialmente pra quem ama a vida. E antes de morrer, por favor, escreva um livro. Antes de morrer, faça o filho. Antes de morrer, plante uma árvore. Eu já tenho filho e já plantei uma árvore. Vou demorar pra escrever o livro. Vou fazer o nome do filho. Ai, menininho. Eliette Aginha, Viviane Araújo. Boa noite, primo. Vivi, beijo. Beijo, minha querida Santa Rita. Um beijo pra você, pra Maria. Sabe aonde que a gente tá conectado agora? Espera Feliz, Minas Gerais. Show. Angela, beijo, minha cunhadinha linda do coração. Ex-cunhada do coração. Um beijo pra você. Jajari, beijo do tio Jorge pra você. Espera Feliz, Caparaó, aquele abraço. Muito linda a cidade. Vamos lá, qualquer hora dessa? Com certeza. Angela, você hospeda eu e a Lili aí na sua casa? Você nos leva, Angela, na Cachoeira do Chiador. Opa! Na Cachoeira do Chiador, lá, Eliette. Tem muito lindo, Espera Feliz, viu? Um abraço, um trem de abraço pra você, Angela. Um beijo pra Dores do Rio Preto, minha cidade querida. Espera Feliz, Carangola, a todo o nosso Caparaó, composto por 19 municípios. Um grande abraço a todos vocês. Esse homem sabe tudo. Sucesso. Um abraço aí, a cidade linda de Espera Feliz. Cidade que me acolheu por muitos anos. Eu morei lá, né, amor? Cheguei com o Mendangu, Tayoba, e falando o Aitren. A Tayoba, eu comecei no Espírito Santo. Eliette conheceu a Tayoba e o Espírito Santo. Gente, é isso aí. A vida é feita de festa, e o livro da semana, a dica, é a Bíblia. É a bússola que nos guia em nosso dia a dia. Que Deus abençoe e proteja e ilumine. Opa, pode vir. Vamos sim, a Angela disse que a gente pode vir. Opa! Angela, vamos de repente agora, em junho, julho, que está mais frio, né, Angela? É a exposição do período da exposição. Sim. Tem a exposição agropecuária, Angela. Vamos ver se a gente programa para ir aí no período da agropecuária, viu? A bússola da vida é a Bíblia. Então, a gente vai ali na Bíblia e vai encontrando resposta para tudo. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. E se você não conquistou ainda, você vai conquistar. Se você é do bem, coisas boas acontecerão na sua vida. Se você pensa positivo, coisas boas acontecerão. Se você pensa, você atrai. Se você atrai, você realiza. Eliette, vem cá dar um beijo. Ai, meu. Solta o cabelo. Ai, não. Bota essa toalha para tapar, se esse decote seu. Vem cá, está com decote, gente. Poxa, amor. Eu estava esperando que você tivesse isso. Não, o povo quer te ver. O povo quer te ver. Beijo, gente. Tá vindo ela aí. Bota aqui, bota, bota para tapar aqui o decote. Eu sou ciumento, viu, gente? Sou ciumento. Um beijo, beijo. Dá um cheiro. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Eu sou tímida, gente. Ela é tímida. Um abraço, gente. Olha lá, uma timidez louca. Tchau, gente. Até sexta-feira, noite da noite. Esse vídeo vai subir para o YouTube, canal blog do Carlos Jorge. Depois desce para o blog do Carlos Jorge, ok? Compartilhe, curta, comente. Sexta-feira, nove da noite. Novo encontro. Valeu, Alfa. Telecomunicações. Valeu, Vaguinho. Valeu, gente. Obrigado.